E aí Oi Fabrício, deixa eu te cortar, deixa eu te cortar aí que apareceu um cara aqui, eu não falei do patrocinador dessa live cara, vou até mudar, vou cortar aqui para a câmera do estúdio, nós estamos aqui nessa câmera aí, até apareceu mais um cara, tem um cara que chegou adiantado, a live dele é semana que vem e o cara já chegou aí, ô Chopper, você veio de boa aí? Você manifesta, manifesta aí. Não, eu cheguei adiantado cara, me falaram que a hospedagem aqui é boa, a comida é boa, falei vou ficar aqui uma semaninha né? Meu Deus cara, deixa eu te falar a verdade aqui ó, infelizmente a gente mudou o nosso patrocinador, nosso patrocinador agora é a querida inigualável Volts, aquela marca né, que vem inovando muito no mercado aí ó, tá aqui a Volts, nosso patrocinador, tá vendo aqui? Só que essa Volts aqui é uma Volts diferenciada, é uma Volts que entrega ó, chegou todas as que eu pedi aqui ó, não precisei pedir com dois anos de antecedência, me entregaram tudo aqui né, tá tudo aqui a Volts. Tem nada vazando, funciona de jeito nenhum. Tem nada vazando ó, não tá vazando nada aqui ó, beleza, bateria também diz que tá boa, diz que tem energia aqui ó, energy drink. Brincadeiras à parte ô Chopper, você caiu do cavalo velho, que agora o patrocinador aqui é a Volts velho. E a Volts cara, no máximo você vai conseguir, que é um cine aqui velho. Brincadeiras à parte, isso aqui é a marca aqui da região, a gente não ganha nada, é da cine né, eles fazem uns, é uma marca de refiante muito famosa aqui pro sul, fazem um refiante de gengibirra aí né, que é de gengibre, muito comum, mas hoje não vou fazer o Fabrício tomar o de gengibre, vou fazer pra ele tomar só esse energy drink. Pô, você sirva aí Fabrício, você sirva aí, cortei pra você agora hein. Daqui a pouco eu me sirvo. Não vai sirvo, vai tomar? Ah, vai tomar? Toma aí, toma aí, isso, pô, deixamos até uma caneca pro cara ali. Tô sentindo que eu tô sendo uma bobaia do negócio. E tá aqui no chat né, chegou o nosso querido amigo do papo na moto, nosso querido amigo Rick Fortes né, o Rick Fortes tá em viagem aí né, tá viajando né, não vamos entrar muito em detalhe pro Rick não se lascar. Ô Jana, você explica no chat como é que você deixou o Rick viajar e sem você, que o negócio complicou hein. E daí, gostou Fabrício? Fala a verdade. É doce. É doce? É doce. Levanta o capeta do colchão. Show de bola. Não, brincadeiras à parte aí, abraço pro nosso amigo Rick Fortes, que é o cara hoje mais referência aí em moto elétrica né, então quem quer pegar essa mobilidade. Fabrício, desculpa te cortar aí, é que o Rick apareceu aí. Segue aí, tava falando da tua moto, carteira, você comprou uma CG? Foi isso que você comprou? Não, não, CG, fui na Yamaha né. Que isso mano, que você tem em conta a CG cara? Fui andar com a YBR né, que virou depois a Factor, virou a Factor depois né. Verdade. Subi em cima da moto, fui testar lá, daí eu falei, putz que moto macia cara. Muito diferente da CG da escola né, dura. Falei, comprei né, não tinha muito dinheiro né, tinha dinheiro pro capacete. Pensei assim, sobrou uns 200 pila, fui lá na primeira loja de moto que eu encontrei, e fez o capimento mais barulhento que tinha na moto né, óbvio né, porque a gente tem que mostrar que a gente tá chegando. A gente não anda, a moto não anda, mas ela tá chegando. Daí eu usava pra trabalhar né cara, então ia pro trabalho, voltar pra casa, só isso, nunca tinha viajado em moto. Nunca tive, nem pensava nisso né cara. Porque o cara quando tem... Mas você andava de carro, o seu rolê você fazia de carro lá. É, fazia de carro né, quem tem 18 anos não viaja né cara. Não, não, a gente é dura né. 18 anos é tudo fudido né cara, não faz nada né. Então, eu ficava andando só de trabalho né. Mas eu arrumei uma namoradinha, uma época, e a gente tinha uns amigos que andavam de moto também, eles arrumaram um encontro de moto que é famoso ali na região oeste de Santa Catarina, que foi perto da namoro. Que cidade que é, que cidade que é, fala aí. Eu sou de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão é Paraná né. Na verdade eu nasci em Pato Branco. Meu Deus. Eu nunca morei em Pato Branco. Mais um pouco, esse piá veio do Paraguai tá ligado. Dá aí. Você tá andando em moto elétrico também? Me conta. Não, não, não. Esse negócio não dá certo. Tá bom, você nasceu em Pato Branco? Nasci em Pato Branco, mas nunca morei lá. Tá bom, entendi. Teu pai só te fez lá, entendi. É, a gente morava na fazenda né, no sítio né. Caraca, que legal. E Pato Branco era mais perto do sítio do que Beltrão, então eu nasci no hospital de lá. Só que, depois de um tempo eu comecei a morar em Beltrão né, com a minha família e tudo mais. Entendi. E naquela região ali tem uma cidade chamada São Miguel do Oeste, que fica no oeste de Santa Catarina, que tem um encontro bem famoso de moto. Tinha na época, pelo menos, nem sei se tem mais. E a gente, essa pesada a gente falou assim, vamos pra lá então. Daí eu com a minha YBR, namoradinha atrás, uma mochila nas costas, porque não tinha baú, nem sabia o que era baú né. Nem sei se existia em 2004 essas coisas né. Acho que tinha, tinha né. Só tinha aqueles grandãozão lá de levar coisa né. Aí você foi pra lá, foi pro evento com a menina lá. É. E daí quando eu peguei a primeira vez a estrada com a moto cara, nunca tinha pego a estrada com a moto. Cara, quase me matei umas três vezes. Sério? Uns dois na ida e uma na volta. Mas você tinha tirado a carteira, você tirou a carteira, pegou a YBR e foi embora. É, eu usei ela por meio ano antes de pegar a estrada, mas nunca tinha ido pra rodovia né cara. Então vamos dizer assim, Topri, e nesses quantos KM se rodou nesse rolê, lembra mais ou menos? Ah, acho que era uns, e de volta, deve dar uns 200km de volta. Pô, praticamente a primeira viagem foi essa aí então. É. E vai lá com a motinha né. Primeira ultrapassagem, carreta na descida, eu descobri o problema da 125. Não vai velho, a moto é assim, acelera aqui e solta lá né. Se acelera esquece que... Ela vai, você não anda muito né. Não, não tem o que fazer. E ainda mais garopada e com um monte de... E uma barraca, antigamente elas tinham uma grelhinha atrás sabe. Uma grelhinha. Daí amarrava a barraca na grelhinha, a menina ficou com uma mochila nas costas né. O tempo todo assim né. Coitada, a menina chegou destroncada lá na festa né velho. E daí a gente chegou lá né cara, não tinha dinheiro pra nada né. A gente parou lá no camping do local mesmo né, cara. Onde todos os motociclistas bebam ficavam né. Não precisa nem perguntar se essa menina é a Nádia né, porque certeza não é né. Não, 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 com certeza não. E daí a gente participou desse evento né. Não dormi por uns três dias, mas foi divertido. E voltamos né. Daí depois que eu voltei cara, eu já fiquei mais um tempinho com essa moto. E eu pensei, putz cara, eu gostei de pegar a estrada. Vou pegar uma moto melhor. E pá, naquela época não tinha muita coisa cara. Ou você tinha baixa e média cilindrada e você já pular pras grandonas né. Ó, tem uns caras se identificando contigo aqui ó. Apareceu um amigo nosso aqui ó, o Admar. Beijão pro Admar, nosso sol. Outro que vai tá na live mais uns dias aí, aqui na Mansão Motovlog. O Adenil Sumareti também tá aqui, mandar um abraço pra ele. Leandrinho, ô Leandrinho. Ah, show de bola. Leandrinho falou aqui cara, que ele tinha... O Leandrinho, ele teve umas bagaceiras assim cara. Ele teve uma YBR 125. Leandrinho falou aqui ó. O Leandrinho falou aqui ó. E aí E aí